Pedem-nos para provar que o triângulo ADC é congruente com o triângulo BSC. Portanto, este triângulo da esquerda é congruente com o triângulo da direita. A figura não está desenhada à escala. Nunca devemos partir do princípio de que está. Depois temos aqui alguns dados fornecidos. Dizem-nos que o segmento AC é congruente com BC e também nos dizem que CD é congruente com CE. Tenho de assinalar isto duas vezes, pois CD não é necessariamente o comprimento de AC. Na verdade, nem sequer são parecidos. Portanto, não podemos partir deste princípio. Mas dizem-nos que CD é congruente com CE. Então, o que é que podemos dizer mais sobre este pequeno diagrama de modo a podermos garantir que o triângulo da esquerda é congruente com o da direita? Bem, uma coisa sabemos. O ângulo ACD é congruente com o ângulo BCE. Então, vamos escrever isto. Não temos de desenhar o símbolo do ângulo, pois não é fácil desenhá-lo. Perceberemos mais tarde de que estamos a falar de um ângulo. Então, ACD é congruente com BCE. Podemos dizer isto porque são ângulos verticalmente opostos. Os ângulos verticalmente opostos são sempre iguais. Muito bem, já apareceram os símbolos dos ângulos. Agora, acho que temos informação suficiente para dizer que são congruentes. Podemos dizer agora que o triângulo ADC é congruente com o triângulo BSC. Sabemos isto porque temos um lado, um ângulo e um lado. Então, temos uma congruência de lado, ângulo, lado. Às vezes, demora um pouco entrar a nossa solução. Desta vez, entrou bem. Acho que terminámos. Vou só verificar a resposta. Rufar tambores. Vamos ver. Resultou.